A Bíblia conclui com uma forte exclamação. A última palavra, antes da saudação final, é uma afirmação. É uma afirmação que é resposta a uma outra afirmação. Então a Bíblia conclui com a afirmação do Senhor Jesus falando, Certamente venho sem demora. Preste atenção, você consegue ouvir essa voz do Senhor? Certamente venho sem demora. Nós precisamos ouvir isso todos os dias. João ouviu isso lá na eternidade, quando estava no terceiro céu. E essa exclamação do Senhor se manifesta hoje no tempo. Nos dias de hoje, para você e para mim, precisamos ser aqueles que conseguem ouvir o Senhor falar. Certamente venham sem demora. E a essa afirmação do Senhor há uma reação. E a reação é, amém. Vem, Senhor Jesus. Vamos falar juntos, amém. Vem, Senhor Jesus. Amém. Vem, Senhor Jesus. Eu vou dizer uma coisa, amados irmãos. Em todas as eras, Houve pessoas que amaram e desejaram a volta do Senhor. Que nessa era, Sejamos aqueles que reagem E dizem para o Senhor. Amém. Vem, Senhor Jesus. Mas não somente fala, Ele apressa a vinda do dia de Deus. Amém. O Senhor abençoe a todos nós E abençoe este país. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Amém.